Doido, hein? Doido, hein? Sai, porra! Tem cinco aviões nesse mapa. Esse mapa é full avião. E aí, mano, a mira tá cavala hoje? Nós vamos ver isso agora, meu querido. Vamos ver isso agora. Eu tenho impressão que o pessoal que assiste gosta de ver um Snyderzinho, não gosta? Fora! Fora! Da oben da Sealdot! Vamos lá. Vamos lá. Ai, que nome! Vamos puxar C E vai ter troca de tiro pra caralho. Nascer já começa a agressão. Já vamos começar o avião. Liberado aqui. Opa! Tomei a lenhada ali. Opa! Tomei a lenhada ali. Tomei a lenhada ali. Filho da puta! Filho da puta! A esquerda tem. Já tomou. Já tomou uma mordida. Já tomou uma mordida. Cadê? Cadê? Cadê esses Snyder aqui? Cadê os Snyder? Cadê esses Snyder? Maravilhosos. Pegamos objetivos. Agora é só limpar as crianças. Matei mesmo. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí tem o Lucas e QC. Ele é grande. Ele tem combate. Uh! Rancar a cabeça. Aí fudeu. É? Pegando fogo. Pegando fogo bicho. E aí? Mas que atrás tem? Atrás tem. Pô, matei. Mas eu tenho. Tá... Sai na esquerda. Acho que qualquer vez. Tem mais... Nossa, tem muita gente, mano. Tem mais ou não? Eu tô fazendo mal. Foda que a gente não tem o... A munição e o life aqui, velho, construído. Quem deve construir aqui é o suporte, tá... Obrigado. O dedo no nariz. Aí é foda. Ah, tinha dois tiros no bagulho, mano. Ainda tem um cara lá embaixo. Sidney, tiros, tiros, levanta. Obrigado. Ó, quando eu ficar mais velho hoje aí, Guiú. Divulnei. Saudades de você, meu brother. Como é que você tá? Me recarrega. Pelo amor de Deus. Vem, Guiú. Guizinho da galinha. Uma vidinha aí pra você. Guizinho da galinha. Guiú. Divulnei o grande. Divulnei o sinistro. Vamos colocar aqui, ó. Muniçãozinha pra galera, ó. Eu devia ganhar um ponto desgraçado por... Vamos colocar um negócio de munição no meio da guerra aqui, ó. No meio da porradaria, velho. Acabou a munição, velho. Pega aqui a munição, ó. Martela aqui, martela aqui. Os caras ficam enchendo o saco. Acabou a munição, mas não martela, né? Porra, Sidney. Tô fazendo uma barricadinha aqui, sai de boa. Barricadinha. Spot pra galera. E vamos socar. Vamos socar. Enferma a granata! Esa não vai parar de corrida. Mas a vez que a granata vai vira. Viar uma granata! Viu, olha. Agora vamos lá. Não vamos lá pra galera. Eu ovo, ovo, ovo. Ovo, ovo meteoro aqui. Mas os vovos, vamos lá. Ora ovo, ovo meteoro aqui. Sim, ovo meteoro aqui. A gente devia puxar a B na verdade Cadê? Onde é que eles estão atirando? É Beta doidão Vamos lá Meu nome é Hit Só que não pode ser o primeiro né Calma Beta Perdendo C Perdendo C Você sai do Overwatch mas o Overwatch não sai de você Como assim brother? Cadê de que? Construir? Aí zoou né Aí zoou Perrada assim não ganhou Tá na merda Tá na merda Grenalha Fóbiats Municione Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Emílio Isso aí é brincadeira hein Opa Desanimou do Overwatch? Não, eu estou apilhado no No Battlefieldzinho Apilhadaço BR Vamos pegar C Objetivo Cavalo senhores Esquadrão Ah Brincadeira Opa Aqui a cabeça Aqui a outra cabeça Opa 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 Chimmy Boa Chimmy Vamos, 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 vamos Veterano Puta merda Schlachtfeld, FUNF COMEM, COMT IN MIR. Schlachtfeld, Schlachtfeld, muito bom. Oh, 13 barra 2 de Sniper, estou sinistro. Me segure, me segure, me segure que estou nervoso. Me segure que estou nervoso. Me segure e arranquei a cabeça. Me segure e arranquei a outra cabeça. Atrás, atrás. Ressuscita aqui doidinho. Sidneyzinho atrás. Obrigado Sidney. Aqui é a cabeça, estou cabeçudo, estou nervoso. Me dê essas cabeças maravilhosas. Um Sniper em primeiro lugar, nervoso. Um Sniper baiano. Sniper maravilhoso. Pai, maninha. Opa. Venha, coloca a cabecinha aí. Venha pai. Estou irritado, o pessoal vem engarrando em mim. Venha, venha pai. Venha pai, venha. Venha. Porra a casa da cabecinha, venha. Coloque de novo. Coloque de novo, venha paiinho. Venha paiinho. Coloque de novo. Coloque mais. Coloque mais. Bitte hilf mir. Wie mein Bruder? Wie kann ich dir helfen? Marcão Rocha. HS cantando. Glória a Deus. 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 Tem. Mais tensão. Far por que puderar cada zdjęção. Vai fazer? Mais tensão. Estime para que você fique. Vai ficarıyor. De novo. Incentivo da dorations – Me ajuda, me ajuda, manda uma fumaça, manda uma fumaça, manda uma fumaça, manda uma fumaça, espinaleiro hein! Ah, eu estou destruindo nessa aí hein! Cadê os clipos HS mais sinistro aí? Cadê o Dante? Sem direção a A, tem muito inimigo também, cadê? Marcando uma alfa para nós! Marcando uma alfa para nós, cadê? A caixa de cabeça! Véi, esses negocinhos aí ó, esses lancezinhos, como é que fala? Essas beiradinhas que não dá meio para subir, tá ligado? Essas beiradinhas não raibam pra caralho velho, que agarram! Nossa, toda vez que agarram eu meio que babo de raiva! Arranquei uma cabeça! Arranquei uma cabeça! Temos o pick off! Temos o pick off ó! A gente vai aqui ó, agressivo para cima, opa opa! Agressivo para cima, jogando flare, cadê? Agora que é a hora de vir para cima, cadê? Arranquei uma cabeça! Dá a cabecinha! Dá a cabecinha! Dá a cabecinha time! Dá a cabecinha, cadê? Cadê a cabecinha? Cadê a cabecinha? Alô! Alô! Perdeu o chapéu ali, o doidão! Atenção! Ela veio em cima de mim, mano, aí eu não morri! Aí eu gostei! Agora deu molinha! Agora deu molinha! Raquei uma cabeça! Raquei uma cabeça! Raquei uma cabeça! Ooooooooooooooooooo! 22-3! Me dá! Me dá! Cadê vocês? Os caras tão longe pra caralho! Sidney tá matando avião! Tão roxando pela direita, Sidney! Embaixo de você! A sua direita! Square spawn! Square spawn! Tá vendo? Deixa eu dar aqui um negocinho! Ai! Pra matei! Pra morrer! Pra mamei! Quase embolotei! Mas não será agora! Venha doidão! Uuuuuh! Cadê? 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 Vou puxar aqui por baixo de novo, velho! Eu quero lá atrás do Cê! Ah! Doidão! Ah! Doidão! Cadê? Cadê? Como é que esse tiro não pegou, velho? Como é que esse tiro não pegou? Despertou tudo mano Ah, você tá de sacanagem comigo Com cuidado, com capricho Vocês viram? Porra Deixa eu não revive o cara aqui mano Eu chamei aqui um Chamei um drop aqui pra nós Vamos ficar aqui na calada Vamos ficar na calada da noite Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Nós dois Estimando acordado Headshots O antes e o agora E o depois Olha só esse Sério isso Que você redshota tão difícil Que você não redshota em mim Que você não redshota em mim O que tá pegando fogo Que dá umas granadas sinistro Opa Olha isso Pera lá Tem tiro que é muito estranho Tem tiro que é muito estranho Eu sei que é um chororô Mas puta merda Tem tiro que era pra arrancar a cabeça E simplesmente não pega Sim Os caras não notaram até agora Que beleza isso Antes e o agora e o depois Aqui ó Bum Aí tem que arrancar a cabeça mesmo Cadê? Na chupa helter Nosso dropzinho aqui ó Fez estrago Cara tem um doidão aqui ó snipando Tem um doidão aqui snipando Tentaram 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 Tá tudo bem cara Matei Pegamos C Boa Tá tudo bem Porra Godama agora Tranquilo Ficamos com os trás dos cara véi Uma hora Ninguém viu nada O dedo tá sendo tomado também né Então é sentido Alpha mesmo O pau vai atorar ali O pau fica atorando eternamente aqui ó Caralho Minha VF não arranca nada Deixa eu ir em direção ao meu drop aqui ó É no... Deixa eu pegar em direção ao meu drop aqui ó Dropzinho God Tanque a cabeça Ai 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 Vou tirar esse sniper Avião Ai 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 O cara aqui Supply drop incoming Vem Vem cabeça Sério velho Tem hora que tipo Olha esse tiro reto Completamente reto Da que eu te dou outro Entendeu? Completamente reto velho Completamente reto Outro Entendeu? É meio inconsistente esse sniper Como é que pode ser inconsistente? Na moral velho Tem um subindo aqui Tem um subindo Tem um subindo Clipa, clipa essa sequencia de tiros ai Por favor Clipa essa sequencia de tiros ai É tão estranho isso velho É muito estranho A sensação que tipo assim Não tem como você errar esse tiro sabe? É o tiro da certeza E ainda assim não entra Não entra Não é de certeza nenhuma Olha Viu? Nossa bombardeira Nossa Bombardeira Bioses ali tão passando mal Olha o cara ali ó Vai ser escorregando Vem sniper eu sei o que você quer Tá me sentindo muito sozinho, quando o drop vem é claro que a gente abusa, opa, NARCHU PELTA! Não, 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 não! Porra! Direção Beta, está tudo! Ele vai vir aqui, não, Beta está limpo. Direção Delta, será? O Delta está limpo também. Nós estamos tomando tudo, rolou! Só preciso saber de onde eles estão vindo. Destruímos eles! Não, no Beta aqui tem! Destruímos! Destruímos eles! Ah, destruímos! Na superhelta! Porra, arrancamos umas cabecinhas bacanas aí, hein? Arrancamos umas cabecinhas bacanas aí, velho! Arrancamos... Arrancamos... Foi gostoso, não foi? Porra, arrancamos umas cabecinhas bacanas! Ah lá! MVP! Foi o MVP do time! Chupa! 33-5, joga muito! 5! É! 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 Obrigado.